O Vem Humanistas é um evento com 32 horas de duração, totalmente online, 100% aberto e gratuito, que nasceu de uma parceria entre a Rede Internacional de Etnomatemática, no âmbito da Etnomatemáticas Brasil, e o programa Matemática Humanista. O foco desse evento é justamente compartilhar experiências, pesquisas, relatos, ensaios e reflexões sobre etnomatemática e matemática humanista. Sim, podemos dizer que o Vem Humanistas é um evento inovador, sim, sem dúvida. No entanto, eu preciso sublinhar que a inovação que o Vem Humanistas traz enquanto evento acadêmico não é o fato de ele ser aberto ou de ser online. Eu acho que na época da pandemia, eventos online já há em abundância. A inovação trazida pelo evento Vem Humanistas perpassa o deslocamento do foco para o participante e a forma com a qual ele apreende e ele tem a oportunidade de participar da construção e do seu aproveitamento dentro do evento. Essa é a grande inovação trazida pelo Vem Humanistas. De um modo geral, os eventos acadêmicos são compostos por apresentações de trabalhos, relatos de pesquisa, experiências, compartilhamento, palestras. Então há um grande foco no conferencista, um grande foco no trabalho, na apresentação. E o público que participa do evento, ele em geral o faz de maneira muito passiva. Ele assiste às falas, ele assiste às palestras. Há muito pouco espaço para um debate mais profundo sobre aqueles trabalhos que são apresentados no evento. E é nesse sentido que o Vem Humanista se revela profundamente inovador. Ele é composto por oito programas e cada programa tem dois momentos. Então, um primeiro momento em que o conferencista ou os conferencistas apresentam os seus trabalhos, pesquisas, relatos. E um segundo momento, após o primeiro encontro, no segundo momento, que é no dia seguinte, há um debate aprofundado e extenso sobre aquilo que foi apresentado na véspera. Portanto, cada programa do Vem Humanistas contém não apenas um momento de apresentação de uma pesquisa, de um relato, e acreditem, há relatos e pesquisas maravilhosos, conferencistas lindos, maravilhosos, tá? O ponto é que há também, no dia seguinte a cada apresentação de trabalho, um encontro profundo de debate cuidadoso, zeloso, sobre como o público aprendeu, construiu, entendeu, tem dúvidas, vai perguntar. É um debate aberto ao público participante sobre aquele trabalho apresentado na véspera. Então, eu acho que essa é a grande inovação trazida pelo Vem Humanistas. É esse grande deslocamento, né? Esse, na verdade, não é um deslocamento no sentido de que não há mais carinho com os participantes ou com suas pesquisas, não é isso, né? Eu digo, vamos também incluir, de maneira mais ativa, a participação do público presente. Bom, como eu disse, o Vem Humanistas é composto por oito programas. Cada programa, por sua vez, possui dois momentos. Então, eu vou explicar um pouco com calma essa parte para vocês. O primeiro programa de abertura é com o professor Ubiratã D'Ambrosi. Ele vai falar conosco sobre a visão historiográfica da etnomatemática como um empreendimento humanista. Então, reparem que há duas datas. A data da apresentação, no que se dará no canal Vem Brasil, onde o professor Ubiratã D'Ambrosi vai falar sobre esse tema, especificamente. E no dia seguinte, no dia 27, haverá o debate. Quer dizer, após as pessoas verem a palestra do professor Ubiratã, reverem, pensarem, refletirem, por vezes debaterem até entre si em outros espaços, no dia seguinte eles poderão trazer as suas dúvidas e as suas questões com outro nível de aprofundamento e de profundidade, de maturidade para o debate. Então, essa é uma dimensão bastante importante. Esse é o programa de estreia, tá certo? Ele é importante sobre a questão da certificação, é que para você, se você tem interesse em obter a certificação da participação nesse programa do professor Ubiratã, o que você deve fazer? Você deve se inscrever lá no site www.matematicohumanista.com.br barra Vem Humanistas, você vai se inscrever nesse programa. São oito programas, então se você quiser participar dos oito, tem que se inscrever oito vezes, tá? Em cada um deles, tá certo? Então isso é uma coisa importante. Quando você se inscreve em um programa, por exemplo, no programa do professor Ubiratã, você automaticamente estará inscrito para os dois momentos, o da apresentação no dia 26 e no do debate do dia 27. Para você ganhar a certificação, além de se inscrever nesse evento, nesse programa, você deve confirmar a sua presença duas vezes, uma em cada dia. No dia 26, um link vai surgir na tela durante aquele momento, ao vivo, vai aparecer um link na tela, você vai ter que visitar aquele link e confirmar a sua presença. E no dia seguinte, no dia do debate, surgirá um outro link diferente, você vai ter que ir lá confirmar a sua presença. Então, apenas se você confirmar as duas presenças, você receberá um certificado de quatro horas relativas à participação desse programa. No entanto, eu preciso apenas falar uma coisa. Não haverá um certificado para a participação nesse programa, ou no outro programa, ou no outro programa. O que nós vamos fazer é, se você participar de cinco programas, apenas ao final do evento, quando o evento acabar, você receberá um único certificado, contendo a carga horária total. Então, portanto, como cada programa tem quatro horas, se você participar de cinco programas, tendo-se inscrito, e confirmada a presença nos dois dias, vocês receberão 20 horas certificadas por um único certificado, dado após o término do evento. O professor Rinaldo Pevidor, ele vai falar sobre o jogo africano Mancala e suas potencialidades humanistas e pedagógicas. Olha que interessante, quer dizer, trazendo toda uma dimensão pedagógica no âmbito cultural. Então, isso aí é uma coisa muito interessante. Então, ele vai fazer a sua palestra no dia 30 de outubro, e no dia 31, no dia seguinte, ele vai fazer o debate aqui no canal da Matemática Humanista. Então, é sempre assim. No dia da apresentação, você assiste no canal Vem Brasil. No dia do debate, você assiste no canal da Matemática Humanista. Então, isso é muito importante. Tá certo? Então, o próximo programa será dia 6 e dia 7 de novembro, com a professora Gelsa Nisnik. Ela vai falar sobre itinerários etnomatemáticos. Então, vai ser um papo muito bacana com a Gelsa. E aí, no dia 7, aqui na Matemática Humanista, haverá todo o debate sobre a conversa da Gelsa. Então, você viu a palestra da Gelsa no dia 6, lá no canal Vem Brasil, assistiu, está com dúvida, achou interessante, quer perguntar, quer fazer alguma pergunta adicional, refletiu sobre o tema, juntou com o que você já faz, e quer fazer uma pergunta mais madura, mais aprofundada, aproveita esse tempo, vem no dia 7 e pergunta para a Gelsa diretamente. E a gente vai debater e responder ao vivo sobre todas as questões recebidas. A Eliane Costa Santos e Alcione Fernandes estarão juntas. Olha só, um debate casado. Duas, cada uma vai falar. A Eliane vai falar sobre ticas de matemas de várias étnios, caminhos para a decolonialidade do currículo escolar, que é um assunto que está super em pauta agora, quer dizer, em étnomatemática, essa coisa da crítica pós-colonial já é algo já bastante realizado, já há bastante tempo, e nesse momento tão necessário, tão importante, há um aumento fundamental dos debates sobre esse tema da decolonialidade do currículo escolar. E, ao mesmo tempo, a Alcione vai trazer uma dimensão diferente, que é a dimensão da formação docente. Olha que interessante, falando de étnomatemática, na formação do professor, utopia e realidade. Então, veja, a gente tem uma dimensão sobre decolonialidade do currículo escolar, ao mesmo tempo um debate sobre formação de professores. Então vai ser uma delícia. Quando chegar aqui na matemática humanista, a gente vai conversar, cruzado, vai começar a triangular, perguntas para a Eliane, perguntas para a Alcione, e aí a gente vai fazer perguntas casadas também, observando toda essa conjuntura das articulações existentes entre formação de professores e educação básica no âmbito da questão da étnomatemática. Então, fantástico. O próximo programa, a gente vai receber a Ana Priscila Rebouças e a Gabriela Conrado. Vai ser muito bacana. Dia 13 de novembro, lá no canal Vem Brasil, as duas vão fazer uma apresentação em conjunto. Olha só que bacana. Elas se reuniram e vão fazer uma apresentação Experiências Etnomatemáticas em sala de aula de norte a sul. Muito bacana. Elas vão juntas, vão fazer uma apresentação juntas. E aí, no debate do dia 14, eu recebo as duas aqui na Matemática Humanista e a gente vai debater sobre essa apresentação que elas fizeram, sobre as especificidades, similaridades das experiências trazidas por cada uma. Então, vai ser muito interessante. Receberemos depois, nos dias 16 e 17 de novembro, a Cristiane Coppe e a Maria Cecília Fantinato. A Cristiane Coppe, ela participa do GPEM, que é um grupo de estudos e pesquisa em étnomatemática da USP, um grupo pioneiro, super tradicional na área de étnomatemática, em pesquisa. Então, grupo fantástico. Aí a Cris vai estar presente aqui com a gente, falando sobre as pesquisas do grupo. Pesquisas em étnomatemática, a nova geração do GPEM. Então, está falando sobre o pessoal que está fazendo coisa nova, que está trazendo novidades. E a Maria Cecília Fantinato vai falar do GETUF, que é um grupo de estudos em étnomatemática que há lá na UF, que é o Percursos do Grupo de Étnomatemática da UF. Então, esses serão dois trabalhos apresentados sobre perspectivas de grupos de pesquisa, grupos de estudo. E aí, no dia 17, aqui na Matemática Humanista, a gente conversa sobre essas perspectivas, o que os desafios encontrados pelos dois grupos de estudo, as pesquisas, as formas de comunicação das pesquisas, os desafios que há, as possibilidades que há. Então, o pessoal de todo o Brasil aí, que está nas universidades, que está preocupado com pesquisa em étnomatemática, que quer trazer uma dimensão, que já faz, vai ouvir relatos de colegas que também estão nessa mesma batalha. E acho que vai ser um programa muito legal. Por fim, por fim não, esse é o penúltimo, esse é o penúltimo. Vou receber o Antônio Francisco Ramos e a Isabel Lara. O Antônio vai falar sobre étnomatemática como perspectiva do estudo dos artefatos culturais indígenas e africanos no contexto da lei 11.645 de 2008. Então, ele vai trazer uma outra dimensão completamente diferente, que tem a ver com questões até do universo da lei mesmo. Então, isso é um debate importante, é algo mais institucional, é uma dimensão muito relevante que a gente precisa também incluir nos debates. E a Isabel vai trazer a étnomatemática como método de pesquisa e de ensino. na educação básica, as possibilidades para o reconhecimento dos diferentes modos de matematizar. Então, são pontos aparentemente distintos, são distintos, mas aparentemente talvez desarticulados, mas não. A gente vai no dia 21 promover articulações muito interessantes entre esses dois temas. E encerrando o Vem Humanistas, tem a minha fala, que será o étno dos excluídos. Vou falar no dia 23 do 11, é o dia da palestra, e no dia 24, eu venho aqui no canal da Matemática Humanista como convidado, que vai pilotar, é a Oleneva Sanches. Ela vai fazer a mediação do evento, e eu vou estar junto com ela, participando e respondendo as perguntas do pessoal. está certo? Então, é isso aí, pessoal. Então, esse é um desenho geral do Vem Humanistas, e vamos lá, vamos continuar na luta, o evento está chegando, inscrevam-se, www.matematicohumanista.com.br barra Vem Humanistas, 32 horas de evento, 100% online, aberto, gratuito, com certificação para quem se inscrever e comprovar a presença nos dois momentos de cada programa. E a gente vai dar ao final um certificado com a carga horária total cursada. Transcrição e Legendas Pedro Negri